Gustavo, começando o nosso bate-papo de hoje falando sobre a posse do novo presidente argentino, Javier Milley, que aconteceu neste último domingo. De lá pra cá, algumas coisas já chamaram atenção, principalmente quando ele alterou a lei do nepotismo lá na Argentina, pra nomear sua irmã como secretária da presidência, cargo de altíssima confiança do presidente dele, no caso Javier Milley. Ele também suspendeu propaganda oficial do governo, cortou cargos públicos em torno aí de 30, 35%, não me recorda aqui a porcentagem correta de cargos públicos. Enfim, o presidente lá chegou, chegando, como se diz, né? Qual que é a sua análise de tudo isso aí? É, você tem razão. Na realidade, o presidente Javier Milley chegou com uma fama de libertário, ultraliberal, falando em fechar o Banco Central e outra série de coisas, né? Polarizar a economia. Mas na posse foi um pouco diferente. A única coisa básica que ele fez foi diminuir o número de ministérios e dizer que vai cortar 35% do funcionalismo público, quer pagar pra ver. E proibiu o acesso ao dólar. Ou seja, ontem e hoje está proibido qualquer negociação no dólar oficial. Claro que no dólar paralelo, que lá é chamado de blue, as negociações continuam na faixa de 900 pesos por dólar. Mas as grandes medidas, as medidas mais importantes, estão hoje, às 17 horas depois do fechamento do mercado, né? Ele vai apresentar os planos do choque econômico na tentativa de controlar a inflação, que está aí na faixa de 40%, para reconstruir as reservas em moedas estrangeiras da Argentina, que, se você tem uma ideia, elas não são cerca de três meses de rendimento das reservas brasileiras, e está todo mundo em suspensão, né? Com essas medidas, inclusive a própria sociedade argentina. O ministro da Economia, que é o Luiz Caputo, que, aliás, não é muito novo assim, ele foi ministro da Economia no governo Macri, em 17, 18, e presidente do Banco Central por três meses, né? No ano de 1918. Então, e ele é, sim, um liberal, conhecido, economista famoso, saiu por divergências com o Fundo Monetário Internacional, mas não quer dizer que seja ruim, é bom. E a expectativa é que essas medidas incluem corte dos gastos estatais, nós já falamos aqui, e uma possível desvalorização acentuada do peso oficial, né? Que também não vai ser muito diferente, já que a diferença entre o peso oficial e o peso paralelo é muito grande, né? Ela está sendo mantida, e assim é um problema, né? Estou sendo mantida a sua paridade com o dólar, por medidas, artificialmente, por pressa de fortes controles de capital. Isso nós já conhecemos aqui, né? O Brasil já passou por isso, nós também tivemos vários câmbios, né? Tinha câmbio para o café, tinha câmbio para não sei o quê, tinha câmbio para... Ou seja, era uma verdadeira confusão no meio econômico. Porque a Argentina padece desse mal, né? Aí vamos ver o que vai acontecer se o Milley mesmo vai fazer, passar a motosserra, como ele disse na campanha, dos cortes planejados. Ou seja, mas na realidade, o Milley vai ter que fazer alguma coisa grave do ponto de vista fiscal, e vai atingir a população argentina como um todo. Se ele não fizer isso, não tem como ele baixar a inflação. A Argentina, do ponto de vista econômico, e isso é a razão da eleição argentina ser importante para o Brasil, ela é a maior compradora de produtos brasileiros. E é o terceiro país nas transações correntes com o Brasil, depois da China e dos Estados Unidos. Então, tudo que acontece lá reflete aqui, sem dúvida nenhuma. E eu espero que... Aliás, você sabia, Paulo, que a renda per capita, que é o PIB dividido pelo número de funcionários da Argentina, é maior do que a do Brasil. O Brasil tem 7.800 dólares de renda. A China tem 10.300, mais ou menos. Ou seja, a distribuição de renda lá está pior do que aqui. Quem é rico é rica verdade, né, Angus? É, nós sabemos que 40% da população argentina está abaixo da nível de pobreza. Se ele tem uma renda per capita desse tamanho, é porque o povo mais rico está ganhando muito mais, né. Aliás, na América do Sul, o país com a maior renda per capita é o Uruguai, né, seguido pelo Chile e Panamá e assim por diante. Mas isso não tem muita importância para a nossa conversa. Claro que tem importância para outras conversas. Então, o que se espera é que haja uma desvalorização do dólar. E a nomeação, né, vamos ver o que vai acontecer, da nova liderança do Banco Central, que vai ser Santiago Balzini, o aliado do Caputo, o homem do Caputo, para substituir o presidente do Banco, Miguel Pérez, que está saindo aí, como, vamos dizer assim, bem desmoralizado em função da situação econômica da Argentina. Então, vamos ver o que vai acontecer.